Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus! Que maravilha, que privilégio, que coisa linda, extraordinária! O que Deus fez aqui, esses três dias, foi algo sobrenatural. A presença de Deus foi muito forte, os ensinamentos, os assuntos abordados, que foram muito bem expostos, explicados, tirando as dúvidas de todos os que participaram. Parabéns aos pastores, aos líderes que participaram, toda a igreja, as caravanas que vieram de tão longe, Rio de Janeiro, de Leme, de Guarulhos, como também aqui das demais regiões de Suzano, de Santo Amaro, muitas regiões de São Paulo, no geral, vieram participar conosco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, foi lindo o que Deus fez. Muito obrigado a participação de todos vocês. Quero dizer, já vamos programar para o próximo ano. Será o nosso terceiro simpósio de emissões. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Estamos juntos! Nos acompanhe nas redes sociais www.urgem.org e você estará prontos, atualizado em todas as situações, informações, eventos, congressos, simpósios. Estaremos participando, dizendo para você, para toda a grande São Paulo, a Urgem está preparada para ir até a sua igreja, para desenvolver congressos missionários, simpósios de emissões, e eu tenho certeza que a tua igreja será impactada por Deus, a respeito da obra missionária. Grande abraço! Aqui vos fala o pastor Erivaldo, muito feliz, porque você está sendo também muito abençoado por Deus. Amém!